E o Pernambuco, que é o finalista, é o esporte. Chegou a batida, pretende o passeio e o copintão! É do Pernambuco, é o ex número 4, já abriu o marcador aqui no Recife. Vamos para a bola, colou! Andoia Mocos na gol! Olha o gol! Gol! É do Pernambuco! Gol! Já perdeu a bola, contra-ataque, lá vai, limpou meu lance, ajeitou, dribou o goleiro, vai tocar no Sérgio Gregori, vai pintar, resolve! Gol! Gol! Do Praia Clube! Pois é! Grande Valfredo, excelente profissional! Valfredão na massa! A equipe do Casamaran, que vai estar na segunda rodada... O jogo do Praia Clube pintando! Socorro! Lindo, lindo, lindo! Gol! É do Praia Clube! De Neto número 11! Oito, sete, olha aí, não vou ter mais nada! Três! Confirmado o auxílio do Praia Clube! Três! Dois! Um! Zero! Acabou! Final de jogo! Vitória do Praia Clube 4 a 0!